O que é isso? 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 E aí, o pessoal vê o que acontece, não fica aqui a barra da perigo, aí eu solto, porque o acerto não é certo, na certa velocidade, na certa velocidade, porque depois que eu estou falando aí agora, quando eu for sair ou não, você é o povo do povo, você é o povo do povo do povo da교bra e aí ele vai acabar as GEA na elite, você quando ele venha, você é maravilhosa, com medo, perde, valeu, 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 valeu.